Dona Maria Baiana Até que a velha baiana É uma coroa legal É, mas tem malandro Que é mesmo cara de pau Ele come, bebe a pamparra E depois fica dando sugestão É moleque fim de comédia E malandro vacilão Olha que até os homens Já andam a fim de baixar na bocada A coroa ficou invocada E falou que não dá mais feijoada Dona Maria Baiana Falou que não dá mais feijoada Ela falou Dona Maria Baiana Falou que não dá mais feijoada É só porque vagabundo Deixa a cara de cana E vai pra lá dar mancada Olha, mas até que a velha baiana É uma coroa legal É, mas tem malandro Que é mesmo cara de pau Ele come, bebe a pamparra Ela falou que não dá mais feijoada Sim, só porque vagabundo Não dá mais feijoada Não dá mais feijoada Não dá mais feijoada Não dá mais feijoada